Notícias sobre o Dia Internacional da Mulher. Em Governador Valadares, a data foi celebrada com várias ações voltadas para o público feminino. Receber uma massagem relaxante, hidratação facial e uma bela maquiagem deixam qualquer mulher feliz, principalmente no dia dedicado a ela. Durante todo o dia, essa empresa do ramo de construção oferece momentos de beleza à mulher. E o Zee não perdeu a oportunidade e recebeu uma massagem. Me senti cuidada, porque às vezes na vida, no dia a dia, a gente só cuida, cuida, cuida. E hoje, pelo contrário, aqui eu me senti cuidada. Porque esse mundo que a gente vive é um mundo machista, mas as mulheres estão devagarzinho conquistando o seu lugar. É isso que a gente tem que ser com o nosso trabalho, mostrar o nosso poder e vencer nesses desafios. Este é o terceiro ano em que a empresa realiza ações voltadas ao Dia da Mulher. Fizemos parcerias com empresários da área de estética aqui na cidade. Então tem ação de massagem, tem ação de maquiagem, tem consultoria em óleos minerais. E fora a oportunidade de conhecer o nosso estabelecimento comercial, que tem três anos aqui na cidade. Algumas pessoas ainda não conhecem. Então, assim, fazemos parte de um grupo que são mais de 300 empresas. Temos um potencial de logística muito grande. E hoje nós entendemos que o nosso maior público é o público feminino. E valorizamos isso. E por isso que a gente resolveu fazer essa reunião. E chamamos pessoas que são conhecidas na cidade, nossos clientes. Estamos de portas abertas hoje o dia todo. Voucher promocional para as mulheres, presentes para as mulheres, massagem para as mulheres, maquiagem. Hoje o dia é todo nosso. O Dia Internacional da Mulher tornou-se popular em 1975. E foi o ano em que a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconheceu oficialmente a data. Essa professora de uma instituição de ensino em Governador Valadares, nos conta um pouco mais sobre o Dia Internacional da Mulher. Segundo Teodolina, a data também busca destacar as conquistas sociais, políticas e econômicas que as mulheres vêm alcançando nos últimos tempos. Queremos lembrar a cada mulher, queremos lembrar a cada homem, a cada cidadã e cidadão, que hoje é dia de grandes festas. Afinal de contas, estamos saindo de um passado em que o nosso lugar era uma ausência para ocuparmos hoje um espaço de presença, de empoderamento. Isso significa dizer que no passado, muitas mulheres, infelizmente, pagaram com vida, com sangue, um preço, para que hoje pudéssemos, de alguma forma, termos a nossa oportunidade. Igualdade de oportunidade. É uma igualdade de oportunidade que está sendo construída, longe de já ter sido construída integralmente, mas está nas nossas mãos a possibilidade de avançarmos de uma forma bastante marcante. Lamentavelmente, em algum momento, nós não fomos contadas. Em algum instante, nós não éramos considerados gente, pessoa, cidadã. Kelly é advogada. Ela relembra e destaca uma das principais leis que garante os direitos da mulher, a Lei Maria da Penha. O fato interessante é que a lei, ela não limita-se em falar, em dispor sobre os cinco tipos de violência que nós temos. A violência física, a violência psicológica, a violência moral, patrimonial e sexual. Porque a lei nos fala, dentre outras formas de violência. Então, é preciso analisar o contexto que essa mulher está inserida, o contexto de violência que ela está sendo posta todos os dias. Isso é importante para que as medidas cabíveis sejam tomadas, desde o afastamento do lar, dentre outras medidas que é possível, junto ao judiciário, ser concedidas. Nós temos aí as medidas protetivas, dentre outras medidas que serão asseguradas a essas mulheres que são vítimas. E para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a OAB Mulheres vai promover um evento intitulado Empodere-se. Esse evento contará com a presença de mulheres de representatividade na nossa cidade, o qual contará sua história de vida e irá inspirar as demais mulheres que irão participar deste evento. Além das histórias que essas mulheres irão contar, vamos fazer um evento no formato de bate-papo, com algumas perguntas já pré-definidas para as mulheres, onde elas irão fazer essa discussão com relação ao empoderamento feminino e também vamos abrir as perguntas para as participantes do evento. Esse evento específico, ele é destinado tanto às mulheres advogadas quanto às mulheres da sociedade em geral. Quem tem interesse em participar, deverá entrar em contato com a Secretaria da OAB.